Vamos lá, hein, gente? Shirley. Shirley. Desculpa, seu machadinho. Eu te conheço. Quando você começa com esse tique na cabeça aí da última vez, teve o problema com aquele cara do aplicativo. Eu não tô confiando nesse cara. Você confia nele? Relaxa, seu machadinho. O que podia dar errado? Meu Deus! Vem, seu machadinho, corre! Corre, seu machadinho, corre! Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, que gritaria é essa? Se acontecer alguma coisa com ele, eu mato você. Eu tive uma cegueira momentânea aqui. Tem um homem pelado na piscina, pelo amor de Deus. Ah, seu Raulzito, o senhor não prometeu pra mim que ia ficar de sunga? Meu corpo, minha roda! Meu Deus do céu, evita balançar isso que pode pegar no olho de alguém cega também, senhor. E, meu amigo, essa aula vai começar ou não vai? Não, vai começar já já, só um minutinho. Senhor Janderleco, por favor, me acompanha até o escritório que eu quero ver os seus atributos. Isso, mas não vai pagar nenhum drink antes? Olha, é meio abusado, hein? É que o seu machadinho tá achando que você não é professor. E eu também. Errou ruim! Errou, errou. Rods! Errou de ababalu, hein? Eu sou professor aberto, eu tenho mestrado, doutorado, sou medicado, tá? Tenho até minha carteirinha de professor de hidroginástica. Então mostra, deixa eu ver. É porque eu deixei na minha casa. Então prova que é professor dando aula. Farei isso agora. Isso! Se você é professor como diz, começa dando aula pra ele. Começa agora. Começaria agora. Começaria agora. Bom, minha gente, vamos lá. Negócio seguinte, antes de mais nada, eu gostaria de saber o nomezinho de cada um de vocês e a história de vida. Falar o nome, tudo bem. Mas se eles forem contar as histórias dele, a aula só vai terminar quando? Em 2050. Sim, é uma coisa mais linda. Tá bom, mas é porque, desculpa, é meu método, né? Como eu falei, eu tenho mestrado, sou medicado. Eu preciso conhecer os meus alunos. Olha, vocês me dão licença que eu vou ao escritório. O Chile resolve esse imbroglio. Tá. O nome deles tá ali, ó, na listinha que eu deixei em cima da mesa. Tá, vou pegar. Só um minutinho. Então pega. Só um minutinho. Todo mundo se mantendo vivo. Só um minuto, se mantenham vivos só durante aqui a aula. Vamos lá. Começando aqui, dona Perpeta Gontijo. Só eu. Eu sou dona desse lugar. Ah, a senhora é dona da casa de repouso, que legal. Não, da cidade de São Paulo. Ela é um pouquinho aérea, ela é assim mesmo. Deu pra anotar, deu pra anotar. Aderbal Fonseca. Calzito, por favor. Ah, desculpe, senhor. É o senhor da da Conda, né? Tá certo. Dona Glória da Costa. Se é só numa banda, não ia saber, porque não é de falar muito, né? Ela é quietinha, ela não fala, mas tem um ótimo humor. Seu João Carlos Pereira. É eu, é eu, é eu. Mas pode, se quiser, me chamar de jogo, porque eu não ligo, não, senhor. Temos aqui seu César Rodrigues. O seu César foi transferido pro manicômio. Tava com um probleminha de cabeça. Trabalhava com audiovisual. O pessoal que trabalha com audiovisual dá ruim mesmo, depois de um tempo. É verdade. Adalgenor Dias. HD. Sou eu mesmo. Demoradinha pra responder. Vai ser sempre assim? Temporada toda? Tá. Ok. Vamos lá. Dona Alair Alcântara. Que dona, meu amigo? Sou eu, Alair. Nossa. Mulher barbada do circo? Porque Alair é nome de mulher. Minha tia se chamava Alair. Deus a tenha. Não é, só falei. Dona Rosa de Oliveira. Eu aqui, bonitão. Deu uma manjada aqui que eu vi, hein? Dona Rosinha. Bom, agora que nós já chegamos na metade da aula... Metade da aula? Mas você não fez nada ainda com os alunos aqui. É uma metodologia. Desculpa, tá? Eu vou fazer agora. Só um minutinho, então, que eu vou aqui ligar o som. Tensão. Olha aí, ó. Ó. Primeiro movimento. Braços. Isso. Agora vai pra um lado. Vai pro outro. É, pro outro. Bate lá. Ai. Ai, joga. Tirando a asa. Que gingado, hein? Brincadeira, hein? Agora vamos preparar pra fazer o golfinho. Esse espaço é muito difícil, tá? O golfinho flipper. Botou a mão aqui. Vai no golfinho! Eita, entrou um homem armado que chegou aqui na casa, gente. O que é isso? Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, classe. Bom dia. Tudo bom? Eu sou o Jander, o professor de hidroginástica. Como é que é? Como é que é? Você inventou que é professor. Você inventou que é professor. Você vai embora daqui, seu pilantra. Você vai embora daqui, seu pilantra. Eu, pilantra? Pilantra é você. Chamou você de pilantra, tu viu? Ele não me chamou. Olha, agora que tu mexeu, agora que tu mexeu. Agora subiu o dente do Rottweiler aqui, meu irmão. Esse é irmão desse. Hoje é dia da reunião de família. Eu tenho técnicas de capoeira. Os que dão, dão, os que dão, dão. Os que dizem que não dão, eles também dão. Olha, na boa, pra mim já chega, tá? Só tem maluco aqui. Tá muito claro isso. Eu tô indo embora. Desculpa. Não, tudo bem. Quem tem que ir embora daqui é você que tem que ir embora daqui. Calma. Não, eu tô calma. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não encoste em mim, não. Chega perto de mim. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu não tenho a dama! Eu não tenho a dama! E é por isso que eu quero contar com a sua compreensão, Manu. Eu não vou vender a casa. A gente vai casar e vamos morar aqui. Meu amor, imagina a grana que a gente pode ganhar vendendo isso aqui. Isso aqui é um atraso de vida. Eu sei que é muito dinheiro, mas eu não posso fazer isso. Eu prometi pra mamãe que eu ia cuidar de todo mundo da casa família paraíso. Ai, lá vai ele conversar com o quadro. Perdoa a sua nora, mamãe. Ela tá nervosa. Seu Machadinho, esse professor de hidroginástica é um pilantra. Nem nadar ele sabe. Você tá vendo, meu amor? É confusão atrás de confusão. Vamos fechar logo esse moquifo, Machadinho. Moquifo? Aqui não é moquifo. Aqui é casa família paraíso. Onde é que essas pessoas vão morar, seu Machadinho? Ah, sei lá. Manda pro museu. Gente, por favor. Você gostaria de pedir desculpa, tá? Tá desculpado, agora vai. Obrigado. Ainda bem, né, que você mandou ele embora. Eu já mandei ele embora pela segunda vez. Tá, mas uma coisinha que eu gostaria de falar. Eu só fiz isso porque eu precisava tirar o azeitona que ficou preso, tá bom? Por isso que eu estava fazendo isso. Desculpa aí, tá? Olha, se eu tiver que te mandar embora pela terceira vez, eu vou pedir música no Fantástico. Tá vendo, meu amor? Tem polícia envolvida no meio, você quer um criminoso. Olha só, fala logo o que você quer. Não vai deixar ela viúva antes de casar. Com licença, desculpa, vou entrar só pra tranquilizar todos. Não tem nada de criminoso aqui não, viu, senhora? Aliás, parabéns, hein? Meu Deus do céu. Na verdade, o azeitona é meu carro. Eu tenho ele há 20 anos e ele tá preso no depósito. Eu precisava de dinheiro pra tirar ele de lá. Era só isso. Ah, gente. Tudo isso por conta de um carro velho? Ué, não é porque não é novo que a gente não pode gostar e amar, tá? Eu tenho o maior carinho por ele. Me admira vocês falando uma coisa dessa, hein? Casa Família Paraíso. Que decepção. Machadinho? Meu Deus, que seja de luxo. Eu quero falar com vocês sobre o Lelé. Tudo bem. Fica tranquilo que eu já vou mandar ele embora. Mandar embora? É. Não, Machadinho. A gente quer justamente que ele fique. Como é que é? Como é que é? Como é que é? É. Eu quero pedir à Família Paraíso uma salva de palmas para o nosso prof. Lelé. Gente, muito obrigado. Eu nem sei como agradecer a vocês por esse carinho todo, viu? A sua aula é tão ruim, tão ruim, tão ruim que acaba ficando boa. Eu te agradeço. De alguma forma, eu te agradeço. Finalmente a gente se divertiu. Ó, isso que importa. Porque normalmente aqui nessa casa é mais parado do que a vida amorosa de sua Laísa. Rosinha, me deixa fora dessa história, por favor. É verdade, é. Obrigado, meu querido. Você tem que ficar com a gente. Ô, Machadinho. É isso aí. Contrata o seu leleco, por favor. Gente, não é assim, não. A gente nem sabe se ele tem experiência com terceira idade. Pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho só experiência. Eu tenho intimidade com todos vocês aqui. Isso aqui. Talento. Todos os programas do Multishow. Desde a vinda Brasil, sofreu na mão de Carminha. E eu torcia tanto por você. Sempre te achei linda desde aquela época, sabia? A rainha das rainhas. Meu Deus do céu. Eu não tenho dedos nas mãos pra contar a quantidade de homenagens que fiz a este salgueiro maravilhoso. Esse moço aqui barbudo, sempre uma pintosa. Qualquer personagem que faz tem um toque meio... Meio... Meio zebra, se é uma coceira. E aqui. Aqui, ó. Essa estrela da televisão. Isso aqui foi garoto de muito... Isso aqui, rapaz. É da época da TV que não tinha imagem ainda. Ninguém... Se perguntar a idade, a identidade dele é na madeira ainda. Foi talhada. Entra na Globopeia, que tá em oito séries. Tá em oito séries. Já foi sequestrada. Mãe de bandido. Professora. Enfermeira. Faz de um tudo. Aqui, ó. Fala alguma coisa pra gente. Não pode. Se eu dou um programa de análise pro canal. Minha professora me deu aula. O tablato. E eu botei na mão quase no seu peito. Mas com todo respeito. Esse aqui, esse... Isso aqui tem história, irmão. E aqui, rapaz. O que você já tomou de porrada em novela? Vou te contar um negócio que gosta de você desde o sítio do Pica-Pau. Não, eu sei que te confunde, mas é só pra gente não perder o hábito, tá? Esse aqui eu conheci agora. Fala mansa, fala tranquila. Aquele cara que tem o tempo dele. Parece que mora tora e tá na viagem desde... Alcinha também. Alcinha, meu amigo. Já ficava um amigo aqui. A gente lá fora, na piscina, toma banho junto. Uma maravilha. E aqui o homem... O homem que é a história da minha casa. Isso aqui é como se fosse um parente mesmo. Minha tia. Esse buço. Que parece que a titia também tem um problema hormonal. Mas parece que incorporou aqui em seu aula aí o nome parecido e tudo mais. E olha, você vendeu muita máquina de lavar lá pra casa, tá? A gente comprou aquela máquina de lavar roupa. E a minha avó, que já era saudosa de vovô, gostava de sentar na hora do ciclo de secagem. Ficava aquele... Era alegria de vovó. Ó, quanta nostalgia. Seu Leleco? Oi? E a experiência com os idosos? Que era a única frase que eu tinha aqui. O resto vai ser tudo ponto de corte. Deixa eu te falar. Eu já fui garçom em bingo. Olha aqui. Machadinho, ouço o que eu vou te dizer. Com esse responsável aqui dentro, essa casa não dura uma semana. É melhor fechar logo. Fechar a casa? Meu amor, eu tava pensando aqui, vamos dar uma chance pro Leleco, né? O pobre, coitado, ele merece. Será, meu amor? É, merece, merece sim. Mas eu tenho medo dele fazer algum mal pra algum morador da casa. E daí, Machadinho? Qual é o problema? A vida é nossa, a gente quer viver. É isso aí! Bom, já que tá todo mundo feliz, eu vou fazer o seguinte. A gente faz um teste. Se ele for bem, ele tá contratado. Muito obrigado, seu Machadinho. Muito obrigado a todos. Olha, e pra comemorar, bora voltar pra piscina! Urra! O cara vai começar pelo dominó. Machadinho, você tem que mandar esse cara embora. Ele é bonito demais, eu tô até complexado. Isso aí, eu concordo com você. Então você vai mandar ele embora, né? Não, ele é bonito demais. Ô, Machadinho, ele não pode ficar aqui. É como chamar o Neymar pra jogar uma pelada. Só ele pega na bola. Calma, calma. Isso vai ser resolvido a contento. Machadinho, aqui, esse sujeitinho não pode chegar aqui e cantar de galo no nosso colher, não, meu Gil! Claro, então ninguém vai querer dançar com a gente. Não, o senhor sempre pode dançar com o Raulzito, que ele topa. Tá vendo só, Laleca? Por causa de um erro seu, nós estamos nessa. Tá bom, eu cometi um equívoco, gente. Mas também o nome do cara é uma pegadinha, né? É, mas por causa de você, eu não consegui pedir a Manu em casamento. Não, mas aí se parar pra pensar, até te fiz um favor, né? Eu tô arrependido, sabia? A Manu não tira o olho dele. É, e você também não tira o olho dele, Machadinho. Gente, eu vou falar pra vocês, tô decepcionado com vocês. Que estirpe de homens são vocês? Ciumentos? Que bobagem é essa? Eu tô aqui de boa, tranquilo. Não tô comendo, não é problema também. Tá tranquilo, tranquilo, mas a Shirley é quem mais tá de olho nesse sujeito. Vai lá ver. Ela furou a fila várias vezes. Pois é. Como é que é? É sim, dá de novo. Tá doida fazendo isso? Ela só fez... Calarico, fura olho! Desculpa cortar o barato. Desculpa mesmo. Mas infelizmente este baile não vai poder continuar, não é? Eu posso saber o porquê, Leleco? Eu tenho a resposta na ponta da minha língua aqui, tá? É um motivo sério, um motivo triste, que eu não gostaria de estar comunicando agora, mas é porque me ocorreu, vou te lembrar. Está sendo completado hoje o do centenário da morte de Dom Pedro I. Ai, meu Deus! Dom Pedro I morreu? Ah, por que que não me avisaram quando é que é o velório? Depois eu falo com a senhora, depois eu falo com a senhora. Tá bom. Bom, continuando aqui, infelizmente... Ah, que tristeza! A gente estava adorando ver o senhor dançar com a mulher da gente, com todo mundo, né? Mas a gente vai ter que remarcar. Vamos tentar sábado que vem. Sábado que vem de março aí. Não, 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 não dá. Sábado que vem o Antônio nos convidou para almoçar na casa dele. É verdade. É verdade, olha, vai ser uma lagosta, hum, deliciosa. Não. Depumada, feita assim na manteiga, com leite de cabra. E um risoto com lâminas de alcaxofra e uma pimenta. Hum, gente. Piquinho. Meu Deus. Como diria uma certa mulher do programa de auditorio. Oi, 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 oi. Adoro alcaxofra. Ai, adoro lagosta. Adoro, Antônio. Ai, ai, ai. E vai ser no meu quintal, com aquelas pétalas de flores, com velas aromáticas para vocês. Toda perfumada numa mesa que eu construí com minhas próprias mãos. Com madeira de demolição. Nossa, ele faz sotaque, ele faz a parada. Caímo, caímo. Eu estou quase indo. Ah, 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 ah. Posso ouvir isso? Não, eu estou falando, está acontecendo. Ah, 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 ah. Isso. Fazendo passinho. O cara é bonito e dança bem. Ainda cozinha e faz móveis com madeira de demolição. É, botou o Rodrigo Hilbert no chinelo. Se a concorrência não estivesse tão forte, eu ia me candidatar para casar com ele. O que é isso? Meus soldados guerreiros, o que é isso? Eu não quero ouvir isso da boca dos meus soldados de jeito nenhum. Não, por favor, ânimo. Deixem comigo que o general Leléco vai resolver essa parada agora. Dá licença. Dá licença. Faz alguma coisa. Agora eu vou lá. Quem que é? Parou. Ah, Leléco. Deixa de ser sem graça. Deixa de ser sem graça. O barca tem que partir. Só te digo isso. Deixa de ser sem graça. Por que você tirou a música? Esse baile acabou por motivos de segurança. Na verdade, de insegurança. Joga junto comigo aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Sim, eu cometi um erro. Quando eu chamei o Antônio, eu esqueci de verificar a documentação dele. Então, a gente tem que parar isso aqui realmente. Ah, mas que bobagem, Leléco. Não é bobagem, não. Ele pode ter antecedentes criminais aqui. Palavra de quem entende? Ei, por favor, colabora comigo. Vamos lá, então. É bobagem isso que eu estou falando? É, é. É bobagem. Então, vamos lá. O senhor... Oxe. Tem carteira de dançarino profissional? Não tem? Não, não tenho. Você tem comprovante de pagamento do sindicato dos artistas de dançarino profissional? Também não tenho. Tem o recibo com as vias, tudo que foi pago das taxas, impostos, tudo que esses baralhos tem que pagar? Não tenho, senhor. Não tenho. Então, caso encerrado, porque tu barca tiene que partir. Chupa essa manga, malaga. É verdade. O senhor Leleco tem razão, meninas. Então, eu peço que me perdoem. Minualmente, não sou professor de dança. Eu faço isso por hobby. A minha formação. Eu sou médico. Neurocirurgião. Formado em Harvard. Na Sorbonne. O senhor pode averiguar com especialização em Osasco. Meio, gente. Então, segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Aí, eu tive uma ideia, hein? Vai contratar o irmão gêmeo dele. Peraí, na boa. Agora, a gente não pode discutir, não. Vamos fazer paz aqui, tá? Porque a gente tem que resolver essa parada aqui. Ó, Machadinho vai lá, paga o dançarino e ele vai embora. Pronto. Faz isso. Obrigado. Você é o dono pra casa e você que tem que ir. Tem que for moral, né, Machadinho? Exatamente. Depois vamos ficar dizendo por aí que qualquer um pode entrar aqui na Casa Paraíso e fazer as coisas. Por favor, né? Ó, Machadinho. Isso pode até cair na internet e você ficar com a fuma de banana. Não, isso aí já tem. Perdemos. Esse caso é perdido já. Vamos lá, então. Vai lá, vai lá. Ô, Cite. E cá. E aqui o da controla? Ó, deixa eu parar pra você. Agora sim. Tá tomando atitude, entendeu? Que? Exatamente. Você pegou e falou. Ô, aí garoto, vai arrancar, arranca, arranca, arranca. Isso, Machadinho. Arrancou, arrancou. Parou com tudo. Isso aí. É isso, acabou. Agora ele vai embora. Aí. Não, aí não. Pelo mundo. Que puta. Que puta. Que? 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 Manu. Que? 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 Que isso? Machadinho. Manu. Machadinho. Machadinho. Se o senhor quer aprender a dançar também, tem que entrar na fila. Sinceramente, eu quero pedir desculpa pra vocês. Vocês estão em casa aí. Você quer. Desculpa mesmo. A gente não tava contando com essa. Tá? Mil desculpas. Vou te falar um negócio, hein, Machadinho. Fogo amigo. Aí fica duro pra gente mesmo o negócio. Não, vocês queriam o quê? Falar, eu paguei ele. Ele que disse que ia ficar até mais tarde sem receber nada. E tu aceitou, cara? É claro. O olhar dele me pilotizou. Aí. Você não quis mandar o cara embora, agora tá lá dançando com a sua noiva. Pois é. Isso que canalha, né? Esse rodopim, ele não fez comigo. Machadinho, menos Machadinho. Ô, 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 Leleco. Leleco. Não adianta, não adianta. Perdemos a guerra. Não aceito. É. Não aceito. Eu, como general Leleco aqui desta tropa, não aceito que a guerra está perdida. Ih, vai uma encrenca. Não, não tem encrenca nenhuma. Elas não tão dançando com esse meia boca aí? Tão. Nós vamos contratar uma dançarina também. Ui, foi isso. A ideia, Leleco, é isso. Eu vou lá no escritório agora. Vou entrar na internet e vou contratar uma baita de uma dançarina. Isso. Vai lá. Agora sim. Vamos ver. Fogo contra fogo aqui. Agora sim. Olha lá, Leleco. Olha lá ele dançando com a Shirley. É o parzinho perfeito, velho. Ninguém é de ninguém? Não. É essa aí. Vou te mostrar se ninguém é de ninguém, entendeu? Isso, Leleco. E olha lá, gente. Ô Shirley. Ai, Leleco, agora não. Tô ocupada. Eu precisava falar com você uma coisa muito importante. Ah, mas tu não tá vendo que eu tô fazendo uma coisa importante? Eu tô dançando. Não, mas é só um minutinho. Realmente eu precisava falar uma coisa com você. É muito importante se você não se incomodar. É uma coisa muito importante que eu precisava falar. Desculpa, sem querer. Agora não, Leleco. Agora não. Depois eu danço com você. Não, é que eu preciso falar uma coisa. Por gentileza, senhora. Melhor dançar com ele. É melhor dançar comigo mesmo aqui. Não, não. Eu danço com ele depois, né, Leleco? Não, é porque eu... Não se preocupe, senhor. Eu vou até o Mictório. Vai. Vai na tua casa. Não, eu vou aqui, senhor. Não tem coisa melhor que fazer xixi em casa, sabia? Mas eu gostaria de ir aqui, senhor. Que a gente faz xixi pelado no bolo. Aquela água morna quando bate, hein? Chega a sair às vezes até o cálculo. Deixa eu te falar uma parada, vamos dançar. Eu vou dançar com você. Mas não pisa no meu pé. Chico, pisar no teu pé é o quê? Eu sou conhecido como Leleco, pé de valsa. Chega pra cá, ó. Ai, Leleco, você pisou no meu pé. Perdi a vontade. Foi sem querer. Não foi sem querer. Com ele você queria dançar, né? Ué, mas todo mundo quer dançar com ele. Eu não quero dançar com ele. Leleco, qual o problema de dançar com o professor que você contratou? Mas quando eu contratei ele, eu contratei por engano, tá? Ué, mas você também veio pra cá por engano. Não vim por engano coisa nenhuma. A gente não sabe quem é esse sujeito, tá legal? Ué, mas você também a gente não sabia quem era. Ah, já tô entendendo qual é a tua. Você tá gostando dele? Laleco, e se eu estiver gostando dele, qual é o problema? Aí tu me quebra, né, irmão? Desculpa, Laleco. Foi uma infeliz coincidência. Zebu! Sem brincadeira, achei que ele perdeu a cabeça. Tá completamente cega. Cega ela não tá. Ela só tem olhos pro bonitão. Tô preocupado com a segurança dela. Não se preocupa não. Antônio Maria segura direitinho. Segura aqui é demais. Posso falar uma coisa pra vocês? Esse clube do Bolinha da Terceira Idade aqui não tá ajudando em nada, tá? Conseguimos a bailarina. E que hora que ela vai chegar? A qualquer momento. Ah, então deve tá pra chegar agora. Porque na televisão quando fala a qualquer momento, a atriz entra em cena. Entendeu? Sempre é difícil. Falei pra vocês. São anos trabalhando nisso. Eu já conheço como é que funciona, rapaz. Vem cá. Que isso? Doroteia? Tu contratou a dona Doroteia de bailarina? Você tá convivendo muito com o Leleco, tá começando a fazer Lelequice, hein? Pelo amor de Deus. Tá falando equívoco, não foi isso? Total, equívoco total. Tudo bem, vizinho? Tá, Manu, tá. Tudo bem. Sabe o que que é? Dá pra vocês abaixarem um pouquinho a música, né? Meu Deus. Mas o som não tá tão alto assim, dona Doroteia? Não, não, não. Eu não me incomodo. Eu adoro festa. Ah, como eu gosto de festa, gente. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, sabe? Eu adorava uma festa. Não perdia uma. Quando era bailinho então, nossa, arrasava, me jogava na pista. Ultimamente não tem me convidado muito pra festas. Apesar de eu adorar festas, sabe? Mas o problema é o meu cachorro. Sim. O biscoito. Sabe o que acontece? O biscoito, ele fica muito agitado assim com música e ele começa a correr atrás do rabo dele e começa a correr atrás do rabo, querendo pegar o rabo e uivar. Uuuuh! 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 Não consegue muito porque já tá ficando velho, né? Mas eu acredito que ele goste muito de música. Goste pelo seguinte. Por quê? Quando eu vou assistir o The Voice, ele senta do meu lado e não sai enquanto não termina o The Voice. Então, eu acho que ele gosta muito do The Voice. Outro dia, inclusive, ele foi sentar e derrubou a cadeira, quebrou a cadeira. A cadeira eu levei no marceneiro. Já o biscoito, o biscoito eu levei, sabe onde? No veterinário. Eu imaginei, imaginei. Cara, pra caramba, o veterinário, gente. Tá os olhos da cara. Tá o olho da cara, então. Mas o que que o veterinário me disse? O que que ele me disse? Que é normal pra cachorro. Eu pagar uma consulta, ele me dizer que isso é coisa normal de cachorro. Eu tenho pra mim que o biscoito, ele não é normal. Não, ele não é normal. Nem a dona dele também não é normal, não. Nem é normal a gente tá tendo essa conversa aqui. Nada tá normal. Dona Doroteia, a gente vai abaixar o som da música. Muito obrigado pela visita. Boa noite, até amanhã, até logo. Tchau. Vai com Deus. Ó, ó. O biscoito tá lhe chamando. É. Tô ouvindo lá. Tá. Mas eu vou dar muito. Vai. Vai. Pelo amor de Deus. Tem festa. Tem que merece, né, rapaz? Muito desagradável mesmo assim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A verdadeira obra de arte, tá? É, esse aqui é inesquecível. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha que coisa linda. Parabéns, meu Raulzito. Leleco, você já percebeu que todas as confusões que acontecem aqui, você tá metido nela? Você acha que isso não me incomoda? Mas o canal pediu isso, que eu tenho que ser a pessoa que causa o conflito. Eu falei pra você, seu Raulzito, tá lá no jardim meditando e você fez o quê? Você foi lá perturbar ele. Minha Ney, deixa eu te falar uma coisa. Tá mexendo muito esse braço, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Já desisti dessa parada. Quando dois não quer, um não briga. O ditado não é assim, mas eu falo como eu quiser. Eu vou até, com a minha Leleco Produções, procurar novos talentos aí. Bateram na porta, gente. Com licença. Ô, seu Raulzito, vem. Senta aqui. Raulzito. Vem, eu tava falando do senhor. Você não morre esse ano. Vem. Deus ajude. É, não vamos prometer o que a gente não sabe se dá pra cumprir, né? Mas é isso. Por isso que eles gostam de você. Isso aí tá com a 03 há um tempão. É que Deus não vê que ele é fininho, ele vai passando. Deus fala assim, cadê? Eu vim falar com vocês sobre a banda. Ô, seu Raulzito, fica tranquilo, porque o Leleco já desistiu dessa história de banda. Não é, Leleco? Tá todo mundo aqui que tá assistindo a televisão vendo você fazer essa cara por trás dele. Só ele que não tá vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desisti sim, tá? Apesar de eu achar um absurdo isso. Tem muita gente que adoraria conhecer aí a Big Snake. Mas tudo bem, quem sou eu pra falar? A banda não é minha. Tô nem aí. É, foi uma coisa bacana mesmo, mas... Troço bacana, beça. Bacana pra caramba, tá? Foi, foi bacana, mas a banda acabou por minha calça. Não, mas foi uma coisa linda. O senhor é muito corajoso. Olha que coisa linda. O senhor desistiu de tudo por amor. Não é qualquer pessoa que faria isso. Você faria isso por amor, Leleco? Não, porque eu não preciso. Sabe por quê? Porque o amor da minha vida dorme do meu ladinho aqui. E à noite, quando ela tá dormindo, eu fico em pé, desnudo, ao seu lado, lhe mirando. Olha, vamos acabar com esse papo, porque eu sei que eles vão me odiar. Não, todo mundo te ama. A gente te ama, seu Rauzito. Mas eu não tenho coragem de me encontrar com eles. Deixa eu te falar uma coisa. Não fala você. Se o texto é seu, fala você. Eu fico na minha. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu falar. Fala, fala. Não joga cabelo pra mim não, hein? Rauzito, se eu fosse o senhor, eu ia lá conversar com eles. Parou? Como é que é? O que meus ouvidos estão ouvindo agora? Que talvez alguns dos moradores dessa casa não conseguiriam ouvir devido a problemas auditivos? Você ainda agora tava me execrando, querendo me tirar do multishow, só porque eu falei, ah, porque não sei o que da banda, que não sei o que, e agora tu mudou de ideia? Tudo bem. Hein? É. Palhaçada, você. Esse assunto tá engasgado, seu Rauzito. Não tem coisa melhor do que o senhor ir lá bater um papo, desabafar. Gente, você acha mesmo, Shirley? Eu acho. É, fora que a gente não vai nem falar o que a juventude está perdendo, né, de não assistir o pessoal da Big Snake. Isso aí é uma coisa louca. Você acha, Leleco? Eu acho. Inclusive, passou dos 60 anos, na sua idade, o pessoal já é jovem, né? Tu sabe disso, né? Ai, Leleco. Ah, ligou, ligou, ligou. Ai, Leleco, aumenta o som, que a Big Snake vai voltar. Aê, que maravilha, Rosita. Ih, gente, a Big Snake tá acordando aqui, ó. Abraça, mas não encosta. Gente, só a galva do lagarto aqui, ó. Só aquela pulsada. Ai, seu Rauzito. Eu vou ali falar com ele, tá? Pera aí. Ai, seu Rauzito. Chegou o grande dia, hein? Ah, Shirley, nem fala. Eu tô tão emocionado que eu quase não dormi direito, eu tô bem? Ai, imagino. O senhor tá tão lindo, seu Rauzito. Rauzito, ai, uma gracinha. Ai, seu Rauzito, o senhor não repara assim minha curiosidade? O senhor sabe que a gente gosta de uma fofoca, né? É quem é que não gosta, garoto. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Seu Rauzito, onde o senhor conheceu esse amor da vida do senhor, que o senhor largou tudo pra vir pra cá? Ah, foi quando tocamos em Hollywood. Seu Rauzito, o senhor tocou em Hollywood? Bar e restaurante em Hollywood, lá na Moca. Mas depois vendeu tudo, foi pra o México. Eu acabei indo atrás, né? Fazer o quê? Ah, na Moca. Ah, mas o amor é lindo, né? Seu Rauzito é maravilhoso, transforma, né? Foi um amor muito grande, Shirley. Tão grande que eu só vim perceber a intensidade muitos anos depois que eu consegui um outro amor. O senhor se apaixonou por outra pessoa? Não. Por vocês, pela Casa Família, paraíso. Ah, é, 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 é quem chegou aqui, o MC. E aí, minha estrela? Tudo pronto? A plateia tá animadíssima. Tinha uma pé a pé, tem enlouquecido, o pessoal aqui tá doido. Ah, claro que tá esperando. Quando a gente teve uma banda dessa maravilhosa aqui na Casa Família Paraíso. O único som que a gente tem é quando o senhor joca ronca. Aquele barulho dele roncando, achei que era uma britadeira no quarto dele, ligado. É, que eu tenho que te agradecer muito por você ter lembrado de trazer a banda nessa noite maravilhosa. Imagina, a Leleca Produções já tem tudo aqui organizado na minha mente. Agora, a partir de agora, a gente vai começar a fazer show em outros lugares também, né? Vai ser o Lele Concert. Lele Concert. Fala de novo. Lele Concert. Adorei o sotaque. A Lele Concert vai viajar o mundo, na verdade, né? Calma, 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 Leleca. Uma coisa de cada vez, calma. Agora, seu Raulzito, mesmo que o show esteja bombando, o senhor não pede pro pessoal pular, hein? Ah, é verdade, porque o seguro da casa aqui não cobre show de rock, né? Agora, vamos começar logo, porque esse show já tá atrasado. É, então tá um tempo nisso, são mais de 40 anos esperando. Eita, Lele! Tá, coisa linda! Chega comigo que eu vou lá subir no palco, então, pra anunciar a banda, tá? Vai, vai. Vou lá. Ih, Leleca, eu acho que você perdeu o microfone, hein? Boa noite, Família Paraíso! Oi, Leleca! Oi, Leleca! Ela já fala muito. Com o microfone agora é o apocalipse, gente. Gente, o que vai ter aqui hoje? É show? Show! Ai, que delícia! Vai tocar Raul? Tem que tocar Raul! Toca Raul! Toca Raul! Sabe que o meu falecido marido, ele adorava show, gente. Ele dava um show. Ciúmes! Me levava em qualquer restaurante, já ficava lá. Morrei de ciúme quando alguém me olhava. Ah, isso aqui é interessante. Era uma coisa de louco, gente. Você sabe que eu tô procurando um sofá. Tô procurando um sofá, né? Meu Deus, do nada! Não, porque o meu cachorro, o biscoito, fez xixi no sofá. A pior coisa do mundo é quando você vai num show e não tem banheiro pra você usar. Não, tem coisa pior. Não tem, não. E couvert, gente. Couvert. Couvert é uma palavra francesa, né? Vai ter couvert aqui? Porque tem que ter couvert. Porque o músico, ele precisa ganhar dinheiro também, né, gente? O meu marido, ele investiu dinheiro. Tá, tá. Tchau! Chega! Bom, gente, muito obrigado, Leléco Produções. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite maravilhosa. E mais uma vez aqui a gente já... Ah, Leléco, não enrola. Começa! Começa, Leléco! Começa! Começa! Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Começa! O Doutor até falou horrores, ninguém comentou. Eu subi aqui e já começaram as vaias. Mas ok, eu vou aceitar isso como um elogio. Pois é, gente, vamos receber esta banda maravilhosa, internacionalmente conhecida, que é a Big Isley! É isso aí! E aí a gente vai chamar a estrela dessa noite. O nosso grande cantor, o cara que arrastava multidões, que os jovens amavam. E pra ele a juventude é 60 pra cima. Vem pra cá, Raul Zito! E aí! Lindo! Lindo! Sossega, dona Rosinha, isso aqui é banda de rock! Boa noite, Casa Família Paraíso! E aí, boa noite! Não, não, tá fraco, tá fraco. Isso aqui tá parecendo uma casa de repouso. Boa noite, Casa Família Paraíso! Boa noite! É isso aí, galera. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os meus colegas da banda por esta noite. Maravilhosa! Lindo! Lindo! E quero agradecer também a minha família, claro. A família Paraíso! Vamos lá, pessoal. Se vocês conhecem a letra, cantem conosco! Antes disso, já que o senhor falou de família, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Daqui a pouco você canta. Tem algum membro da família que gostaria de falar algumas palavras aqui agora? Tchola aí! Opa! Chega aí! Fala aí! Ele tem palavras belíssimas para falar a seu respeito aqui? Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite! Eu não vou demorar tanto quanto a Doroteia, não. Mas eu queria agradecer especialmente ao Raulzito, porque muito do que eu sou hoje em dia, da minha personalidade, eu devo a mensagem que vocês passavam com essa banda e que me acompanhou durante toda a juventude. E ó, eu fiquei muito chateado quando a banda parou, mas hoje em dia, Raulzito, eu acho que você fez muito certo jogar tudo para cima para correr atrás da mulher que você tanto amava. Isso aí! Mulher? Que mulher, bicho! Era um homem mesmo! É isso aí! Um homem? Isso aí! Era um homem? É, igual a cara da minha tia passada. Não, não, não estou passado, não. É que a gente vai tentando acompanhar as novidades do mundo e nem sempre é fácil, né? Mas de toda maneira, muito obrigado e boa sorte! Opa! Bacana! Agora, pessoal! É mandando eu sair? Tá! Ok, ok, Guilherme. Isso aí! Vocês conhecem a letra dessa música? Cantem comigo! Alô, banda! Solta o som! Mesmo que eu goste de me prender nas tuas pernas E que o gosto do teu beijo seja coisa eterna Mesmo amarrado no embaraço dos teus cabelos Eu quero é voar e pra onde o vento me levar Me levar Não me queira mal, porque sou assim Só quero curtir o meu barato A vida é curta pra viver dentro do sapato Saiba, baby, que o anzol que me pesca é o mar Que a gaiola que me prende é Shangri-La Não quero nem dois, eu quero um milhão Porque ficar sozinho é andar na contramão Uma verdadeira obra de arte, né? É, esse aqui é inesquecível Deixa ver, deixa eu ver Olha que coisa Olha, pensa aqui Parabéns! É o Rauzito! Leleco, você já percebeu que todas as confusões que acontecem aqui Você tá metido nela? Você acha que isso não me incomoda? Mas o canal pediu isso Que eu tenho que ser a pessoa que causa o conflito Eu falei pra você, seu Rauzito Tá lá no jardim meditando E você fez o quê? Você foi lá perturbar ele Enem, deixa eu te falar uma coisa Tá mexendo muito esse braço, tá? Eu vou te dizer uma coisa Já desisti dessa parada Quando dois não quer, um não briga O ditado não é assim, mas eu falo como eu quiser Eu vou até com a minha Leleco Produções Procurar novos talentos aí Bateram na porta, gente, velho Com licença Ô, seu Rauzito, vem Senta aqui Rauzito Vem, eu tava falando do senhor Se eu não morro esse ano, vem Ai, Deus, ajude! É, não vamos prometer o que a gente não sabe Se dá pra cumprir, né? Mas é isso Por isso que eles gostam de você Isso aí tá com a 03 há um tempão É que Deus não vê que ele é fininho Ele vai passando Deus fala assim, cadê? Eu vim falar com vocês sobre a banda Ô, seu Rauzito, fica tranquilo Porque o Leleco já desistiu Dessa história de banda, não é, Leleco? Tá todo mundo aqui que tá assistindo a televisão Vendo você fazer essa cara por trás dele Só ele que não tá vendo Deixa eu te falar uma coisa Eu desisti sim, tá? Apesar de eu achar um absurdo isso Tem muita gente que adoraria conhecer aí a Big Snake Mas tudo bem, quem sou eu pra falar? A banda não é minha Tô nem aí É, foi uma coisa bacana mesmo, mas Troço bacana dessa Bacana pra caramba, tá? Foi, foi bacana Mas a banda acabou por minha calça Não, mas foi uma coisa linda O senhor é muito corajoso Olha que coisa linda O senhor desistiu de tudo por amor Não é qualquer pessoa que faria isso Você faria isso por amor, Leleco? Não! Porque eu não preciso Sabe por quê? Porque o amor da minha vida Dorme do meu ladinho aqui E à noite, quando ela tá dormindo Eu fico em pé, desnudo Ao seu lado, lhe mirando Passei do ponto Vamos acabar com esse papo Porque eu sei que eles vão me odiar Não! Todo mundo te ama A gente te ama, seu Raulzito Mas eu não tenho coragem de me encontrar com eles Deixa eu te falar uma coisa Não fala você Se o texto é seu, fala você Eu fico na minha Não tem nada a ver com isso Deixa eu falar Fala, fala Não joga cabelo pra mim não, hein? Raulzito Se eu fosse o senhor Eu ia lá conversar com eles Parou? Como é que é? O que meus ouvidos estão ouvindo agora? Que talvez alguns dos moradores dessa casa Não conseguiriam ouvir devido a problemas auditivos? Você ainda agora Tava me execrando Querendo me tirar do multishow Só porque eu falei Ah, porque não sei o que da banda E que não sei o que E agora tu mudou de ideia? Tudo bem Palhaçada você Esse assunto tá engasgado, seu Raulzito Não tem coisa melhor do que o senhor ir lá Bater um papo, desabafar E você acha mesmo, Shirley? Eu acho É, fora que a gente não vai nem falar O que a juventude está perdendo De não assistir o pessoal da Big Snake Isso aí é uma coisa louca Você acha, Leleco? Eu acho Inclusive, passou dos 60 anos Na sua idade O pessoal já é jovem, né? Tu sabe disso, né? Ai, Leleco Ah, ligou Ai, Shirley Aumenta o som Que a Big Snake Vai voltar Ai, que maravilha, Rosita E, gente A Big Snake tá acordando aqui Abraça, mas não encosta Gente, só a galva do agarro Só aquela pulsada Ah, seu Raulzito Eu vou ali falar com ele, tá? Peraí Ai, seu Raulzito Chegou o grande dia, hein? Ah, Shirley, nem fala Eu tô tão emocionado Que eu quase não dormi direito Eu tô bem? Ai, imagino O senhor tá tão lindo Seu Raulzito Ai, uma gracinha Ai, seu Raulzito Se eu não repara Se minha curiosidade O senhor sabe Que a gente gosta de uma fofoca, né? Quem é que não gosta, garota? Deixa eu perguntar Uma coisa pro senhor Seu Raulzito Onde o senhor conheceu Esse amor da vida do senhor Que o senhor largou tudo Pra vir pra cá Ah, foi quando tocamos Em Hollywood Seu Raulzito E o senhor tocou em Hollywood? Bari e restaurante em Hollywood Lá na Moca Mas depois vendeu tudo Foi pra o México Eu acabei indo atrás, né? Fazer o quê? Ah, na Moca Ah, mas o amor é lindo, né? Seu Raulzito É maravilhoso Transforma, né? Foi um amor muito grande, Shirley Tão grande Que eu só vim perceber A intensidade Muitos anos depois Que eu consegui um outro amor O senhor se apaixonou por outra pessoa? Não Por vocês Pela Casa Família Paraíso Ah, e aí, aí, aí Olha quem chegou aqui O MC E aí, minha estrela Tudo pronto? A plateia tá animadíssima Aqui é uma perpétua Enlouquecida O pessoal aqui tá doido É claro que tá esperando Quando a gente teve uma banda Dessa maravilhosa Aqui na Casa Família Paraíso O único som que a gente tem É quando o senhor jocarronca Ah, aquele barulho dele roncando Achei que era uma britadeira No quarto dele ligada Eu tenho que te agradecer muito Por você ter lembrado De trazer a banda Nessa noite maravilhosa Imagina A Leleca Produção Já tem tudo aqui Organizado na minha mente Agora, a partir de agora A gente vai começar Vai deixar em outros lugares também Vai ser o Lele Concert Lele Concert Fala de novo Lele Concert Adorei sotaque A Lele Concert vai viajar o mundo Na verdade Calma, calma Calma, Leleca Uma coisa de cada vez Calma Agora, senhor Rausito Mesmo que o show esteja bombando O senhor não pede pro pessoal pular Ah, é verdade Porque o seguro da casa aqui Não cobre show de rock Agora, vamos começar logo Porque esse show já está atrasado Bota tempo nisso São mais de 40 anos esperando Eita, Lele Tá, coisa linda Chega comigo que eu vou lá Subindo palco Então, para anunciar a banda Tá? Vai, vai Vou lá Ih, Leleca Eu acho que você perdeu o microfone Boa noite Boa noite, família Paraíso Ela já fala muito Com o microfone Agora é o apocalipse, gente Gente, o que vai ter aqui hoje? É show? Show? Ai, que delícia Vai tocar Raul? Tem que tocar Raul Toca Raul Toca Raul Sabe que o meu falecido marido Ele adorava show Gente, ele dava um show Ciúmes Me levava em qualquer restaurante Já ficava lá Morrei de ciúme Quando alguém me olhava Era uma coisa de louco, gente Você sabe que eu estou procurando um sofá Estou procurando um sofá, né? Meu Deus, do nada Não, porque o meu cachorro, o biscoito Fez xixi no sofá A pior coisa do mundo É quando você vai num show E não tem banheiro Para você usar Não, tem coisa pior Não, não tem não E couvert, gente Couvert Couvert é uma palavra francesa, né? Vai ter couvert aqui? Porque tem que ter couvert Porque o músico Ele precisa ganhar dinheiro também, né, gente? O meu marido Ele investiu Sai, sai Tchau Chega Bom, gente Muito obrigado Leléco Produções Gostaria de agradecer a presença de todos vocês Aqui nessa noite maravilhosa E mais uma vez Aqui a gente Depois desses Não enrola Começa Começa, Leléco Começa 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 Que é a Biggy Leléco Leléco E aí a gente vai chamar a estrela dessa noite O nosso grande cantor O cara que arrastava multidões Que os jovens amavam E pra ele a juventude é 60 pra cima Vem pra cá Rauzito Lindo Lindo Sossega, dona Rosinha Isso aqui é banda de rock Boa noite, casa, família, paraíso Aê, boa noite Não, não, tá fraco, tá fraco Isso aqui tá parecendo uma casa de repouso Boa noite, casa, família, paraíso É isso aí, galera Em primeiro lugar Eu quero agradecer os meus colegas da banda Por esta noite maravilhosa Lindo Lindo E quero agradecer também a minha família Claro A família paraíso Vamos lá, pessoal Se vocês conhecem a letra Cantem conosco Antes disso, já que o senhor falou de família Eu gostaria de aproveitar a oportunidade Daqui a pouco você canta Tem algum membro da família Que gostaria de falar algumas palavras aqui agora? Tiola aí Opa Fala aí Ele tem palavras belíssimas pra falar a seu respeito aqui Muito obrigado, muito obrigado Boa noite pra todo mundo Boa noite Eu não vou demorar tanto quanto a Doroteia, não Mas eu queria agradecer Especialmente ao Raulzito Porque muito do que eu sou hoje em dia Da minha personalidade Eu devo a mensagem que vocês passavam Com essa banda E que me acompanhou durante toda a juventude E ó Eu fiquei muito chateado Quando a banda parou Mas hoje em dia, Raulzito Eu acho que você fez muito certo Jogar tudo pra cima Pra correr atrás da mulher que você tanto amava Mulher? Que mulher, bicho? Era um homem mesmo É isso aí Um homem? Isso aí Era um homem? É, igual a cara da minha tia passada Não, não, não tô passado não É que a gente vai tentando acompanhar as novidades do mundo E nem sempre é fácil, né? Mas de toda maneira Muito obrigado e boa sorte Opa Agora, pessoal É mandando eu sair? Tá Ok, ok Isso aí Vocês conhecem a letra dessa música? Cantem comigo Alô, banda Solta o som Mesmo que eu goste de me prender Nas tuas pernas E que o gosto do teu beijo seja coisa eterna Mesmo amarrado no embaraço dos teus cabelos Eu quero voar e pra onde o vento me levar Me levar Não me queira mal Porque sou assim Só quero curtir o meu barato A vida é curta pra viver Dentro do sapato Saiba, baby Que o anzol que me pesca é o mar Que a gaiola que me prende é Shangri-La Não quero nem dois Eu quero um milhão Porque ficar sozinho é andar na contramão Oi, Elia! Auzico, Elia! Alô, juventude do meu Brasil Chegou o almoço Olha aí que maravilha Ó, gente, eu tive a preocupação de pedir só coisa molinha Pra não quebrar a dentadura de vocês, tá? Ô, Leleco, você não exagerou muito, não? Nada que isso aqui, rapaz Comida pra caramba aqui, ó Que beleza Isso aí deve ter custado uma fortuna, né? Absolutamente Foi tudo na permuta Ô, Leleco Que negócio é esse de permuta? Não, pra permuta eu vou te explicar o que acontece Eu fui lá na cantina do seu Pepe, né? E aí falei pra ele E ele é Palmeiras Ah! Eu falei, olha, nós hoje vamos estar recebendo Uma grande celebridade do Verdão Ele deu a comida toda Eu usei a mesma técnica da Shirley, né? Que técnica de Shirley que você usou, Leleco? A mesma técnica que você usou Pra pegar as coisas de graça E comprar aquele cano pra eu consertar, tá entendendo? Eu não peguei nada de graça Ele me deu porque ele quis Essa história está muito mal contada, tá? Para de ficar inventando história, Leleco Oi, gente, boa tarde Boa tarde Muito boa Tem o pessoal lá fora que eu acho que é da imprensa Estão querendo falar com alguém Será que eles querem fazer alguma matéria com o Museu Paraíso? Manu, já te pedi bom não falar das pessoas assim na frente das pessoas Olha, com toda certeza já descobriram que o Joquinha está aqui Que Joquinha, seu Toninho? Joquinha, vem cá Manu, Manu, Joquinha Jogador de futebol, Manu Olha ele, olha ele como é que é Sardinha, Sardinha, deixa eu ver Olha, vem fazer o contrato milionário Nossa, milionário? Tudo bem, muito prazer, Joquinha Você pode tirar uma foto com a minha futura esposa? O Machadinho, só te falando uma coisa Ele é jogador de futebol, ele vai acabar te dando o chapéu, hein? Abraça ela, pode abraçar Ih, rapaz, tem medo não, eu, hein? Pode se abraçar, legal Enquadra bem que é pra poder o engajamento subir Enquadrou, enquadrou Cadê você, rapaz, o engajamento já subiu e tudo Tá dizendo aqui, ó Que o Palmeiras ofereceu 10 milhões pro Joquinha Opa, meu Deus Posso te abraçar também pra me dar um engajamento aqui? 10 milhões, né? Ih, deve ser os jornalistas querendo falar com você Ai, gente, desculpa por essa confusão toda, sério Imagina, a gente atura o seu alaíque aqui Não tem um pau pra dar na greta Dura igual um coco Não vou aturar você aqui com 10 milhões, meu irmão Com certeza é o repórter procurando um furo Ah, olha você, tá vendo como é que isso é? O jornalista mal chegou, você já tá fazendo fofoca Pessoal, será que tem como alguém ir lá fora e dizer que eu falo com a imprensa mais tarde? Tá falando comigo aqui, ó Amor de Deus Deixa comigo Ainda mais agora que a gente é o que? Parsa, né? Parsa? Leleco, parça? Leleco tá bom pra uma farsa Grosseria Com alegria e satisfação Que eu venho aqui Anunciar a todos vocês, colegas de profissão Jornalistas, que o Joaquim agora Pertence ao Palmeiras Estamos muito felizes Toda a equipe, principalmente eu Que fui meio que um intermediário Dessa parada toda aí Porque agora o Joaquim faz parte dessa grande instituição Que agora ficará maior ainda Com a presença de quem? Joaquim, não é? Estou muito feliz com isso Mas você, quem é? Eu sou, boa pergunta essa Eu sou, o microfone aqui agora Eu sou o assessor do Joaquim Mas assessor do quê? Várias perguntas que você tem O cara, muitas perguntas, eu gosto de perguntar Eu sou assessor de assessorias gerais Para assessorias, entendeu? Leleco, você vai colocar a mesa? Que é, um minutinho No jargão do marketing fotopolítico Botar a mesa significa Ver as papeladas, os documentos Os contratos É Seu Monteiro É, só um minutinho Olha, seu Monteiro Ah, eu ia ligar para o senhor Para agradecer o cano Agora o Monteiro, o montador Está ligando para o seu telefone Abusado Ué, a gente vai ter que devolver o cano? Não, não pode fazer Seu Monteiro está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano Por causa de quê? Oi Está dizendo que a gente vai ter que devolver o cano Porque o Joaquim vai entrar pelo cano Por causa do time do São Paulo Se a gente não devolver o cano A gente vai entrar pelo cano É cano pra caramba Na mesma frase Para decorar deve ter sido um rolo Deixa eu falar aqui com ele Só um minutinho Esse é assunto aqui de um outro talento Que a gente cuida também, tá? Peço um pouquinho de privacidade Se vocês puderem Hello, Mr. Monteiro Como é que é? Eu não tenho como pagar esse cano Se eu pagar o cano Quem entra pelo cano sou eu Não, era uma piada Ah, vai o senhor Tudo no teu Vai Não pode Que grosseria Olha só Eu vou desligar Porque ele está cortando Aqui No cano Desculpa, perdão Já aconteceu alguma coisa? Ih, que intrometidinho, né? Se metendo na conversa aqui Outros assuntos fotebolísticos, meu amigo Por favor, tá? Não posso falar Próxima pergunta Você já perguntou a Bessa Próxima pergunta Que vai fazer sou eu E é lá dentro Vambora, Leleco? A entrevista acabou Vambora Mas ó, ele continua treinando Ah, não Chato você Quanto chato você Chato Vai procurar o que fazer Exatamente Exatamente Mas é o meu trabalho também Que vai falar É, não engrossa comigo assim Vambora, Leleco Vambora Vambora Vamos, vamos Passa, gente Passa, passa fora Passa, fora Passa Passa, fora É Olha aqui, ó Eu fiz só Você é o responsável Se botasse uma criança no seu lugar A gente é melhor no seu lugar Não, eu tô fazendo meu trabalho Chico, você não tinha nada que fizer entrevista No meu trabalho Chico, você não tinha ninguém pra falar Por que eu fiz? Isso é só eu Quanto mais você, Leleco? Que confusão é essa aqui? O que o Joquinha vai pensar de nós? De nós eu não sei Mas você vai pensar que você é uma maria chuteira Fala aí, Leleco, cadê ele? Ah, ele tá lá no escritório Ele recebeu uma ligação lá do empresário dele Chico, por que essa babúrdia? É, porque o Leleco, ao invés de dispensar o jornalista Deu entrevista no lugar do Joquinha Com licença, em minha defesa Eu vou dizer que todo grande craque tem um bom assessor de imprensa Só fiz isso E você sabe alguma coisa sobre imprensa, Leleco? Quer que eu te imprense aqui agora pra te mostrar como eu entendo? Eu te imprensa Gente do céu, o Joquinha é um craque mesmo Ele nem começou a jogar e já me botou assim, ó, de cara pro gol Como assim, meu amor? Meu amor, olha essa foto que a gente tirou juntos Olha quanta curtida Gente, olhando assim, dá pra ver que tá tudo em forma mesmo, né? Ai, meu amor, obrigada, chuchuzinho É por isso que eu me mato na academia, né? Eu tô falando dele, né, que ele é atleta Não, mas você também é linda Ô, 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 meu netinho, tá tudo bem? Tá, tudo bem, vô Só que o Corinthians vai cobrir a proposta do Palmeiras Isso quer dizer o que, meu filho? Quer dizer, vô, que agora eu vou pro Corinthians Como é que é? Que história é essa? Aqui tem um bando de loucos Vou logo por ti, Corinthians Aqui, Corinthians Pelo amor de Deus, vou ter que concordar com a perpétua Um bando de loucos a começar por você Que tá trocando o Verdão pelo Corinthians Que isso, Joaquim Ei, 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 ei Já reparei que o senhor é exatamente igual a minha falecida tia Não entende nada de futebol Quem te falou? Eu tô te falando E você acredita? É o parça, meu parça, meu parça, meu amigo É o parça Ah, não mexe Deixa eu te falar Sabe que quando eu tava vendo um jogo com a minha tia lá aí Aí ela viu aquele homem com a roupa de preto correndo assim Falei assim Que time é esse que só tem um jogador? Aí eu tive que explicar pra ela Não, isso é o juiz Sabe o que é que eu vou fazer? Vou vestir uma camisa do Corinthians com o autógrafo do Sócrates Olha que o domingo pela sua idade Deve ser autógrafo de Sócrates, o filósofo grego, tá? Ha, 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 ha Muito engraçado, dona Rosinha Gente, que deboche Que grosseiro Que grosseiro, né, gente? Shirley, você como corintiana não tá feliz? Não tá satisfeita? Corintiana só aqui na série, porque na vida eu sou flamenguista, tá? Eu também Mas que cara é essa? Eu tô triste porque ele vai embora aqui da Casa Família Paraíso Quem vai embora? O seu Joca, o Joquinha vai levar ele embora Agora que ele tá bem de vida Ele quer levar a avó dele pra mim morar com ele Pessoal, a notícia que acabou de sair Joquinha é do timão Aê! Passa! Aê! Aê, moleque! É com muita alegria, regozijo e satisfação Que eu venho anunciar que a partir de agora O Joquinha faz parte do Corinthians, né? Essa grande instituição que agora ficará maior ainda Com o Joquinha Oi! Que isso? Gente, oi, tudo bem? Olha, eu queria dizer também Que eu fiquei muito feliz com essa decisão do Joquinha E queria aproveitar e mandar um beijo pra essa torcida maravilhosa Mas você, quem é? Eu sou a Manuela Berg Eu sou digital influencer É Ah, você é a namorada do Joquinha? Não, não O meu noivo é o Machadinho E esse Machadinho joga em equitim Uma dúvida pra todos nós Faz bastante tempo aqui na Família Paraíso Leleco, seu safado farabuto E eu quero meu dinheiro de volta Não, seu Pepe, que isso? Que, sei, um minutito Que eu estou aqui, abrindo aqui numa entrevista Eu só te dei as massas porque o Joquinha ia jogar no Parmeira Agora, ele me resolve jogar no Corinthians Você vê, a gente aqui, a gente trabalha com muitos idiomas Muitos países interessados no passo do Joquinha Seu Pepe, por que que Vulevu não torce agora para Lecorrentia? Porque é melhores Eu torcer para o Corinthians Nunca Gente, pra que essa confusão toda? Esse safado desse Leleco foi na minha cantina E pegou quatro lasagas Seis espaguetis E cinco penes Aí não, difamação, aqui não Não peguei Não peguei Eu esbarrei sem querer em um que estava aqui Porque estava na fila E quando eu fui daquela... Leleco, ele está falando Pene Pene é um tipo de massa Desculpa, empreendedora Quer saber, Leleco, facabundo, safado Nunca mais aparece em minha cantina E tomara que o Joquinha coma todo aquele macarrão E fique, ó Mais gordo do que você era no passado Olha aí como é que tu é Tá vendo só? Mas se ele ficar assim, ele vai virar comediante Comediante bom é comediante gordo Emagreceu, perde a graça Olha, Leleco O macarrão é enrolado Mas você, ó Tá muito mais, viu? Deu ruim Isso aí, Leleco Vai, Leleco Muito bem, família do paraíso Vamos dar continuidade aqui ao nosso campeonato internacional de bingo E a próxima pedra é... Vinte e dois Dois patinhos na lagoa Eu pego Ah, se fosse um patinho só Eu ia dizer que era seu machadinho Chile, não estou nem te ouvindo Que quando eu estou disputando alguma partida Eu fico muito nervoso Ih, nervoso Só por causa de um jogo de bingo, machadinho Qual é o problema, Serralzita? Eu tenho um problema de administrar as minhas emoções Eu até parei de ver novela por causa disso Olha, Leleco, tem uma coisa que eu não entendi Por que tornei o internacional? É, por que eu também não entendi, não Porque quem veio de mais longe foi eu Que vim lá de Monte Carmelo, ué Muito bem, seu Tuninho Pergunta muito bem colocada Na verdade, o prêmio é internacional Por isso que é um campeonato internacional Olha, então eu tenho uma sugestão Se o prêmio for uma viagem Para um lugar bem distante A gente deixa o Leleco ganhar O Prêmio é sempre carinhoso comigo Mas na verdade o prêmio é este perfume francês Direto de Paris Paris Vans Me dê patê, pra ver, pra comer, pra tudo Ai, gente, e pra cheirar também Que perfume maravilhoso Aora o perfume A Manu falou que o homem perfumado vale por dois Seu machadinho, esse seu comentário não cheira bem Tem uma pergunta Oi, Dela Perpétua Eu acho que esse feijão tá cru Hã? Ô, Dela Perpétua Esse feijão é pra marcar o jogo Por isso que tem que tá cru Não, mas não podia ter avisado antes? Dela Perpétua, vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir, vamos seguir Não, 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 não Não vamos seguir não Que eu não vou jogar Que isso, Dona Rosinha? Não, eu nunca ganhei nada com jogo de bingo Nunca Dona Rosinha, presta atenção Porque eu vou dizer Tudo na vida tem sua primeira vez Por exemplo, a senhora não teve a sua primeira vez? Sim Foi super romântica Lá, com Adão Tinha maçã e tudo mais Obrigado, a humanidade agradece Inclusive Lelequinho, olha só Eu vou jogar então Agora, se eu ganhar A gente vai comemorar no seu quarto Não, eu já falei aqui pra senhora Que essa cartela aqui A senhora não vai preencher Ah, você se anima, Leleco Que pra tudo há uma primeira vez Isso, eu já vou passando de mal aqui E aí, nós vamos jogar ou não? Eu tenho mais o que fazer E quem vê até pensa que tem um compromisso, né? É, eu sou uma pessoa ocupada Ah, é? Tem o quê? Tem um compromisso? Vai bater um papo com o teu radinho de pilha? É, melhor ouvir o meu radinho Do que as bobagens que você fala, né? Ah, tá bom, Tchalae Já vamos lá, vamos lá Vamos que o Tchalae tá muito ocupado hoje É, eu vou ocupar minha mão na sua orelha Já, já Opa, que delicado Vamos lá Ih, pra depois, vai, vamos jogar Ih, tá nervoso, tá nervoso Não fica assim não, para Desliga o aparelho Que às vezes tá ligado há muito tempo aí Atenção Ó, lembrando só uma coisa pra todos Que estão presentes aqui, tá? Quem preencher a coluna primeiro ganha Ih, a coluna não é o forte aqui desse pessoal lá Eu mesmo fico com uma dor nas costas Ah, tô assustado, tô chocado com isso Podemos rodar? Podemos seguir aqui? Então vamos lá Vamos rodar aqui o negócio Atenção Vamos lá Qual será a próxima bolinha sorteada? Olha a minha Ai, eu já tô com sorte Sessenta Não falei? Sessenta Sessenta Entra, entra Eu tenho Então sessenta Todo mundo já sabe Isso aí não é novidade pra ninguém O Brasil inteiro sabe disso, tá? Então vamos lá Próxima pedra, qual será? Duas Atenção Atenção O que será agora? Ih, olha aí Esse número aqui é uma homenagem A idade de ti, olha aí Número 19 Ué, eu não tenho 19 há muitos anos, meu Não, não, não 19 é o século que o senhor nasceu Ah, Leleto Adivinha? Tenho também, gente Ai, eu tô... Ai, eu tô emoção, sabe? Eu acho que eu vou desmaiar Liga pro meu pediatra, xireito, postando mal Escuta, ô, mochadinho Por que você não chama alguém pra cantar direito esse bingo aqui, hein? Eu sei quem pode cantar Quem? Roberto Carlos Nele Marido, dona perfeita Ela tava indo bem, né? É, mas aí de repente dá uma derrapada na curva na estrada de Santos Eu lembro dessa estrada em mim Exatamente Isso aí pegou um lá em 78 Ficou na onda até hoje Era bom mesmo o negócio É, podemos ir aqui? Podemos seguir? Pode, pode Vamos continuar então, hein? Vai Próximo número Atenção 42 Não, não tenho Eu tenho também Leleco, Leleco Oi? É só o machadinho que acerta esse jogo Poxa, isso tá parecendo mais melada Seu Tunim, por favor, tá? A Leleco Produções é famosa pela sua honestidade Honestidade e Leleco é a mesma frase e não faz sentido Não soa bem no ouvido Ah, deixa de ser chato, titio Vamos lá, hein? Gente, só aviso uma coisa, hein? Tô por uma, tô pelo 23 Mamãe Ai de me ajudar, mamãe Dona Vicentira tem mais o que fazer lá no além Ela não vai ficar interferindo no jogo de bingo Mas vai que dá sorte, né? Do jeito que ele tá concentrado, né? Vai que dá Tá todo travado, não tá? Tá todo trancado Não trancou tudo aí? Não dá todo presinho? Então, vamos lá Vamos torcer, gente Vai, vai, Leleco A gente é todo mundo, amigo Aqui o que importa não é a vitória O que importa é participar, né? Então vamos lá O próximo número é... É Meu Deus Fala, Leleco 23 Yes! Yes! Aqui, ó Ganhei Ganhei Eu vou mostrar esse prêmio Cadê o prêmio? Eu quero o prêmio Eu vou mostrar pra minha mãe Mamãe vai ficar feliz Mamãe, obrigado, mamãe! Ai, Machadinho Pede a Dona Vicentira Os números da loteria, por favor Eu vou pedir Boa ideia Pede Boa ideia Tá aqui o seu prêmio Seu Machadinho Um perfume francês Eu tô muito feliz Tô muito agradecido Meu último prêmio Eu nem sei quando eu ganhei alguma coisa Eu vou lá mostrar pra mamãe Ela vai ficar muito feliz Vai, vai Puxa, Machadinho Teve sorte mesmo, hein? Os perfumes francês São os melhores que existem É verdade São caríssimos Leleco, me fala uma coisa Com que dinheiro você comprou esse perfume francês? Porque é caro E você não tem dinheiro pra isso Toma Sabe o que é isso aqui? Pega Pega Tô te dando bola Deixa eu te falar uma coisa, meu amor Várias empresas Vários empresários Várias lojas Vários produtos Têm me procurado Porque eu tenho um engajamento muito forte Certo? Eu sou uma coisa Uma pessoa de prestígio Ah, prestígio? Prestígio Ah, com muito prestígio, né? Muito prestígio É, igual aquele corretor Meu perfume é uma delícia Igual aquele corretor que eu não quis fazer com você Aquele seguro Porque sabia que você morava aqui Cara, eu te dando bola E você lembrando essas histórias tristes Nada a ver Leleco, não me rola Me fala logo E você não me vem com um 7 e 1, não, hein? 7 e 1 Eu tenho Ai, o primeiro Vai ficar difícil, né? Mamãe Mamãe, eu te prometi que eu ia ser um vencedor, mamãe E eu ganhei Mamãe Mamãe, eu ganhei, mamãe Eu ganhei na vida, mamãe Olha aqui o que eu ganhei Um perfume francês no bingo, mamãe Esse perfume aqui vai... Ô, Leleco Ou você me diz onde arrumou esse dinheiro pra comprar o perfume Ou você vai dormir na horta do seu joca Opa, na horta é uma boa ideia Aí você já resolve seus pepinos É, e você lá também já colheu suas abobrinhas Que é o que você fala Leleco, não enrola Não estou enrolando, não Eu comprei de um amigo meu que é francês O único francês que você conhece é o pão Aí que você erra Porque eu comprei do... Azevedor Quê? Azevedor Do Azevedor? Aquele trambiqueiro lá da esquina Não fala assim dele não Não adianta balançar esse cabelo pra mim não, tá? O Azevedor é um cara muito bacana Você vê um perfume que seria caríssimo Ele fez por 50 reais Uma pessoa generosa como ele Um perfume desse que podia ser caro Sai por 50 reais Só uma alma caridosa Pode ter sido golpe, né? É, ô, Leleco Um perfume francês é quase mil reais Com certeza é um perfume falsificado E olha, quando o Machadinho descobrir ele vai ficar marara com ele Marara perfumada pelo menos, né? O seu Machadinho não vai usar, ele tem bom gosto E Dona Vicentina era muito refinada Era refinada, agora é finada O seu Machadinho não gosta de coisa vagabunda O que você falou? Repete, se você for mulher Mal entendi Manuela, Manuela Não, a Shirley disse Que o Machadinho não gosta de vagabunda Não faz isso Manu, calma Calma, ela tá falando outra coisa Não é nada disso Se a carapuça servir, eu não posso fazer nada Olha aqui, eu não sou vagabunda não, tá? Machadinho Machadinho, olha como a Shirley tá falando comigo Você não vai tomar nenhuma atitude? Vou, meu amor Oi, vizinhada! E eu tava em casa sentindo o cheirinho de pão de queijo Aí eu pensei, vou lá experimentar Pra ver se o cheiro é tudo isso que promete, né? Cês não sabem Eu tava em casa assistindo TV Um programa interessantíssimo Sobre a vida dos trigo... dos felinos Porque eu adoro filme de animais, né? Vocês sabiam que os felinos, eles sentem muita fome, muita fome Eu pensei, um bicho grande Não fala mais nada Oi, meu Deus Fome e beijo Meu Deus, gente Eu, a próxima Machadinho O que tá acontecendo, Machadinho? O que foi isso? Isso é a fome do tigrão, meu amor Vamos Vamos lá pro quarto que eu vou te mostrar o tigrão Eu vou passar o cerral na mão O Machadinho vai virar o Machadão Gente Eu não sei o que me surpreende mais O Machadinho com essa atitude Ou ver Dona Dora até é calada, né? Olha, só um beijo pra calar a boquinha dela, né? É verdade Olha, o programa de hoje é pra maiores de 18 anos Opa, 18 eu tenho! Ó Isso é todo final de bloco, isso Ovo da Casa Família Paraíso Fiquem tranquilos, tá? Eu como chefe da segurança da Casa Família Paraíso Eu posso garantir a todos vocês Peraí Você que é o chefe de segurança daqui da casa? Exatamente Eu sou o chefe de segurança daqui Como assim não dá pra notar isso? Pelo amor de Deus Eu sou o chefe de segurança aqui Você é um incompetente Se der um dois jabutis pra você cuidar, um foge Eu discordo Obrigado, seu Toninho Os dois fugiriam Concordo Não tem graça Tá desmoralizada, hein? Bom que as pessoas sabem que eu sou formado em várias técnicas marciais Eu fiz origami Eu fiz um curso de katimagai Tá legal? Eu fiz pintura em porcelana de pratos Eu fiz vários cursos assim E eu como chefe de segurança posso garantir que dentro desta residência Nenhum humiliante entrará aqui Quando eu estiver aqui na segurança Oi, gente! Oi, gente! Fiz tudo! Leva tudo! Leva tudo, só não mata a gente Olha, ela tem joia guardada de dinheiro Olha, ela também tem um anel maravilhoso O cofre dele é a senha É um, dois, três, quatro Porque ele não tem memória boa Não, peraí, calma Não é ver... Eu não quero trabalhar nada, não Peraí Eu é que tô precisando de ajuda Calma, calma Eu acabei de quase que ser assaltada aqui nesse portal Ai, meu Deus, o mundo tá perdido Tadinha, Gila Ela tá tremendo Coitada Tá se tremendo toda Tadinha, ela tá nervosa Tadinha, ela tá nervosa Coitada dessa senhora Coitada Tadinha Gilson, traz um copo com água com açúcar Ah, traz uma cueca limpa também Tadinha Obrigada, Gilson Se você não quiser beber, não precisa não Olha, eu tô muito assustada Vocês me desculpem Mas, sabe, eu tive muita sorte Porque o portão da casa de vocês tá quebrado Como é que é o meu sexto sentido, né? Se eu tivesse consertado o portão, essa senhora não estava salva Esse é o nosso chefe de segurança Olha, não se preocupa, tá? Enquanto tiver acontecendo essa confusão, você pode ficar aqui com a gente Pode Ai, Deus o abençoe Eu não sei nem como agradecer, viu? Como a senhora se chama? Lourdes Nossa, que leomão Meu nome é Lourdes Não a mão Mas, ó, pode me chamar de Lourdinha que eu gosto É que ele é baixinha, né? Lourdes, é? É Engraçado Tô com a sensação de que eu conheço a senhora de algum lugar Não, cavaleiro, eu não conheço o senhor Nunca me vi antes O seu semblante me é muito familiar É? A senhora não trabalhou no Boteco do Gordura? Que isso? Leleco, pelo amor de Deus, deixa a mulher em paz O senhor me desculpe, mas eu não sou uma mulher de frequentar botecos Ah, tem toda razão A senhora foi dona do desmanche lá no Morro da Coruja Agora o senhor exercebou Agora o senhor exercebou Dá licença Eu não preciso passar por isso Não, não, não Gente, mas eu jurava que eu conhecia Eu vou Não, não, não Tá satisfeito, Leleco, ofender uma senhora Deve ser de família e uma senhora à direita Dizendo que frequentou boteco de esmanche Isso é coisa que se faça? Não, só tô querendo ver porque eu tenho a sensação que eu conheço ela de algum lugar É isso, gente, pelo amor de Deus Ó, 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 a polícia, hein? A polícia tá passando aí, ó Será que a gente não vai lá oferecer uma água? Agora não é hora Eu sei o que a senhora quer oferecer Se segue, se faz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu voltei É porque vocês foram tão simpáticos comigo, tão agradáveis Aí eu falei Eu vou ficar lá um pouquinho Ah, a senhora foi demais Só queria pedir desculpa Pelas perguntas inconvenientes do Leleco É Não, tudo bem, Cavaleiro Tudo bem Quem não se engana, não é? Na vida Quem não se engana Quem não se engana Não é verdade É, é verdade Olha só, aqui na Casa Família Paraíso A gente preza muito pela boa educação É Pelos bons modos É Pela simpatia, entendeu? Exato Ó, essa é Manu, minha noiva Oi, Manu O que é, Machadinho? Não fala comigo não que eu não tô boa hoje Ah, casinha É, os bons modos a gente vê por aqui Quero saber se você já resolveu aquele meu problema Acho difícil Acho difícil Eu já tô providenciando, amor Ah, Camachadinho, você não faz nada Nada do que eu peço, né? Tá, eu vou fazer Tá bom, não pode deixar, não precisa não Eu vou resolver, tá? Eu vou ligar pro médico e vou marcar minha consulta Tá, mas não fica nervosa, olha Eu acho que você em primeiro lugar tem que... Ô, dona Lurdinha A senhora deve tá exausta, não é? Eu tô exausta, mas você não sabe o que é Na minha idade correr da polícia Polícia? Mas quem falou polícia? Você falou Você entendendo errado Eu falei ladrão, correndo ladrão na minha idade Ah, ladrão, não... Então, então, deve estar muito cansada Em nome aqui da casa, Família Paraíso É Nós podemos lhe oferecer um quarto pra descansar Ô, não precisa, não precisa não Imagina, eu tô bem Eu vou ficar por aqui mesmo Porque assim, essa confusão toda vai passar E aí, quando acabar tudo, eu vou embora. Aí, rapidinho. A senhora não trabalhou na pensão do Cheiroso? Pensando bem, eu vou aceitar a oferta do quarto. Eu vou aceitar, vou, vou. Eu vou aceitar. Dona Rosinha, deixa que eu levo a dona... Ludinha. Ludinha pra descansar. Vamos, dona Ludinha. Ampara, ampara, ampara. Ai, coitada. Então, ampara na senhora. Coitada. Ô, Leleco, você já vive me enchendo o saco. Agora, chegou a mulher nessa situação, você tem que importunar desse jeito. Engraçada, porque a sensação que eu tenho, que eu conheço, não sei se é de teatro, cinema, TV, mas eu conheço ela. Ela pode ser sua mãe, Leleco. Boa! Mil a um, acertou um aqui, rapaz. É a mãe do meu amigo Azevedo, ela. Azevedo? Seu amigo que tá preso. Exatamente. Só tem amigo trambiqueiro, né, Leleco? Tem toda razão. Só tem amigo trambiqueiro, amigão. Leleco. Eu preciso que você faça o favor pra mim. Já falei que eu não curto. Leleco. Terremoto, terremoto, terremoto. Isso! Fica ligada. Tudo bem? Calma. Ele tá brincando. Como é que você tem passado? Já tenho passado com o ferro de passar. Não faz todo isso pra ela. Não faz isso, já tá passada mesmo. Às vezes, eu sempre acho que é um espírito de luz, sabe? Machadinho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa dona Lurdinha aí? Eu descobri que ela é mãe do Azevedo, aquele meu amigo marginal, rapaz. Leleco, por favor. Para de inventar a coisa das pessoas. Isso é muito feio. Isso é uma calúnia. Dano Lurdinha é uma pessoa maravilhosa. Só estou falando pra você ficar de olho, porque esta família é um perigo. Aliás, família não. Isso é uma quadrilha, tá? Tá, tá bom. Tá, Leleco, o negócio é o seguinte. A Manu precisa ir no médico. Eu quero que você leve ela. Ah, não, não, não. A Manu tá muito enjoada, viu? Eu sei que ela tá enjoada. Ela já tá esperando há dois meses essa consulta. Ela tá ávida. Ávida. Por que você não leva ela? É porque eu não tenho habilitação. Não sei se você sabe, mas é muito difícil tirar uma habilitação no Brasil. Não, não, não. Ah, enfim. Como os jovens falam, toma que o filetinho. Tá bom. Mexeu na rosca do Machadinho. Você quer um pedaço? Não, todo mundo mexe, mas ele não gosta. Eu botei já aqui. Não, eu não como a rosca do Machadinho de jeito nenhum. É coisa, né, Tom? Pega assim. Pode comer. Ai, obrigada pelo amparo, Brigolha. Olha, dona Lurdinha. Nossa. Fica à vontade. Que quarto. Esse quarto é todo pra senhora. A senhora pode descansar, deitar. Aqui tem um banheiro aqui, ó. Um banheiro aqui que é ótimo. A senhora pode vir usar, tá bom? Fica muito à vontade. Que princesa. Obrigada. Que princesa, meu Deus. Que energia, que energia. Obrigada. Chirlezinha, eu vou te pedir um favor. Pode pedir. É um favor. Pode pedir. Me dá um abraço. Por favor, me dá um abraço. Claro. Ai, coisa mais linda. Eu queria ser mesmo a mãe dessa criança. Ai, eu fiquei toda arrefiada também. Chirlezinha, eu só queria te fazer uma pergunta se você puder me ajudar. Claro. Esse rapaz que tava me fazendo tanta pergunta... Ah, o Leleco? Leleco. O Leleco é bobo. Ele trabalha aqui, de vez em quando ele é inconveniente, mas ele é bonzinho. Mas ele faz o quê aqui? Não faz nada. Basicamente é um atrapalhão, eu faço tudo no atrapalhão, mas ele é bonzinho. Ó, a senhora fica à vontade. Qualquer coisa a senhora me grita. Vai lá na porta e fala, Shirley, eu venho correndo. Tá bom? Descansa. Obrigada, viu? Nada. Vai com Deus, vai. Nada, descansa. Obrigada. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Azevedo! Mamãe! Ué! Como é que eu liguei? Eu liguei porque eu peguei um celular do otário que trabalha aqui no lugar que eu tô. Azevedo, ela é tão otária, tão otária que nem senha essa garota tinha pelo que eu tô vendo aqui. Escuta, fala uma coisa pra mamãe. Como é que tá a situação aí da penitenciária? Claro que tu tá parado, tu tá preso. Não. Escuta, presta atenção, presta atenção. Tem um outro otário nesse lugar que só tem otário? Ele tá me fazendo perguntas demais. Ele está me reconhecendo. Eu tô com medo que esse homem me atrapalhe. Então eu vou fazer o seguinte, tu sabe que ele, o nome dele é Leleco. Tu conhece Leleco? Ah, eu tô te devendo dinheiro? Então o otário é tu, o otário não é ele. Não, não interessa, não interessa. Azevedo, vou apagar esse cara. Eu preciso falar uma coisa muito importante com você. O que a senhora quer falar comigo, dona Perpeta? É, é sobre o seu marido. Hum, que marido, dona Perpeta? Se eu nem sou casada. Ué, você não é casada com o Leleco? Vocês dormem no mesmo quarto? Claro que não, dona Perpeta. A gente só divide o quarto. Ah, eu vou fazer de conta que é normal. Tá bom, mas o que a senhora quer falar comigo? Shirley, a Manu tá grávida. Manu grávida? De dois meses. De onde a senhora tirou isso, dona Perpeta? Foi o Machadinho que me disse. Hum, se ela depender do seu Machadinho pra ficar grávida, ela tá ferrada. Mas o Machadinho não é o pai da criança? Não? Não, é o Leleco. Ai, dona Perpeta, essa já foi a invenção mais doida que a senhora já falou. Ó, dona Perpeta, olha, apesar que ontem a senhora falou que era ex-mulé do Lázaro Ramos. Machadinho falou pra quem quisesse ouvir. Leleco, o filho é seu. Dona Perpeta, para de ficar inventando essas histórias malucas, hein, dona Perpeta? Tô inventando, não. Gente, gente, não precisa levantar. Não precisa levantar, não precisa levantar, não, dona Perpeta. Shirley, eu lembrei de onde conheço a dona Lurdinha? Ela é mãe daquele meu amigo bandido, Azevedo. Tem certeza, Leleco? Absoluta. Machadinho tem que chamar a polícia pra gente... Não é porque ela é mãe do trambiqueiro que ela é uma trambiqueira também. Não, você tem toda razão. Ela é professora de trambicagem e bandidagem. Ela é bandida das antigas, bandida da casca grossa mesmo. Isso aí deve ter dado boa noite cinderela pra Dom Pedro primeiro, tô te falando. Ai, Leleco, você é tão exagerado. Não exagerado, não. Puxa a ficha corrida dela. Não vai ter nem crédito pro teu celular, não, tá entendendo? Porque é tão longo aquele negócio que é uma coisa braba. Não, não, é braba. Ué, cadê meu celular? Será que eu perdi? Perdeu, não. O Dias já deve ter roubado. Olha, essa mulher é tão bandida que não tinha nem inventado o banco ainda, ela já tinha inventado a explosão do caixa eletrônico. Eu acho que eu deixei lá na sala. Me ajuda a procurar? Me ajuda o sinal. Ai, não posso. Não posso, não. Sabe por quê? Ué. Não posso, sabe por quê? Eu vou ter que levar a Dona Manu pra fazer a consulta. Viu? Consulta? Que consulta? Ah, eu tentei pular fora dessa aí, mas me imprensaram. Não vou conseguir, não. Vou ter que assumir essa parada aí. Leleco, você é uma decepção em pessoa. Você não me procura mais. Por quê, gente? O que que eu... Ué. Eu avisei ela. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. Por quê? Por que que ela tá assim? Ah, Leleco, você é cara de pau mesmo, hein? Pô, gente.